Então Deus aplicou a lei da igualdade no Caim e Abel. Caim, segundo essa metafórica mensagem bíblica, Caim queria dar o refugio para Deus, enquanto que Abel ofereceu que havia melhor. E daí, como Caim metaforicamente viu que as oferendas de Abel iam direto para Deus, eu repito metaforicamente, que Caim não tinha nem noção sequer do que era pecado ou não, já que ele tinha recém surgido do caos. Caim era filho do homem surgido do caos para ganhar o pão com o seu próprio rosto, com o suor de seu rosto. Então daí Caim ficou com a invasão de Abel. Quer dizer, o capeta, o demônio, já na época, preparado para submeter o Caim à purgação, fez o Caim ver, olha só, a fumaça dele vai mais para cima do que a tua. Até ele está sendo mais bem recebida. Daí Caim pensou, eu vou matar o meu irmão, porque eu quero que só a minha fumaça vá lá para cima. Falar metaforicamente. E daí, porque quem quiser decifrar depois de eu falar, que decifre, eu estou explicando a minha visão já que me fizeram a perda. E daí, então, logo, Caim contraiu ali sim um débito carmático. Ele não tinha débito carmático. Ele contraiu quando ele sentiu o ódio do irmão, quando ele ficou com inveja do irmão. E aí, por diante, esses assuntos são muito profundos, que obviamente eu respondo, porque está concernente à lei de Deus, tem a ligação com a lei de Deus, mas tem que ser interpretado e entendido sempre, sempre, com a ajuda de Deus, porque é muito perigoso confundir as estações, confundir e ser sectário, e dizer, interpretar literalmente as metáforas bíblicas. Ivan Terrilha. Inri, por que muitas vezes na história a genialidade andava ao lado da loucura? Por que é quase impossível separar? O gênio, todo gênio, é visto como louco. Exemplo. Até que uma pessoa tenha uma ideia diferente das outras, enquanto ela não é glorificada, consolidada e vitoriosa, o emissor da ideia é louco. Assim foi nos tempos da aviação, quando estavam descobrindo a aviação, qualquer louco que ousasse dizer que poderia voar num objeto mais pesado do que o ar, era qualificado de louco. Louco, qualificado de louco, obviamente. Hoje em dia a gente vai de um país para outro, de um continente para o outro, num avião. E assim é tudo, tudo que foge do trivial, do medíocre, tudo que foge da rastejação, que é própria dos terráqueos, é louco. Então é loucura. Até que eu estou falando de uma loucura, eu não sou louco, eu tenho a maior honra de ser qualificado de louco. Um dos estatus mais sublimes que já me concederam foi o de louco. É, porque eu tenho consciência que a loucura, diferente da demência, a demência é uma faculdade inferior, uma deficiência mental. Agora a loucura é a mãe dos revolucionários, dos filósofos, dos poetas. A Doi Milano foi uma loucura, eu caminhar em direção à crucificação, foi uma loucura, o chicotear o veneno e o templo em Jerusalém. A Doi Milano foi uma loucura, eu falar contra o Império de Roma, foi uma loucura. Foi uma loucura, a Doi Milano, eu ensinar o anseio de liberdade, ensinar a liberdade consciencial, que eu ensino até hoje. É uma loucura. Ensinar a liberdade para os que amam a alienação, o cabresto, o cabresto, seja ele ideológico, seja ele religioso, é uma loucura. Mas eu me sinto muito honrado. Para mim, o grande ouro, o status mais sublime que já me deram até hoje, foi dizer que eu sou louco. Porque assim, com esse status também, eu me livro de uma enormidade de seres rastejantes, que já, não, isso já é louco, eu já estou livre deles. Aí só vem a mim os descontentes, os que querem saber a verdade, os que amam a verdade, esperam e servem a justiça. Os que querem ter conhecimento da liberdade consciencial, que a única liberdade viável, então eu lhes ensino a serem livres, a serem livres consciencialmente. Então é isto. Então, cada um pense o que quiser, eu sei que amanhã, depois alguém sempre vai dar outra opinião em cima do que estou falando, etc. Mas não tem importância. O importante é que eu sigo coerente, ortodoxo em minhas afirmações, em minhas mensagens. Isso é importante. Pergunta agora de Paul. Inri, engravidar a irmã é pecado? Engravidar a irmã? É pecado? É, se é irmã biológica, se for de outra pessoa, não vai ser tua irmã é pecado, porque o castigo é inerente do pecado. Daí tu vai ficar com um pesadelo que pode ter algum problema biológico, no nascimento do filho, do descendente. Às vezes, não vem, mas pode vir como castigo. Tem tantas mulheres no mundo, porque tu vai justamente desejar a carne da tua irmã, meu filho? Pense nisso, pense muito bem nisso. Quando eu me chamava Jesus, uma das coisas que me fez mais ser qualificado de louco, de ser mais mal visto, pelos encabristados da época, é quando eu falei com veemência. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens e quando eles veem as vossas boas obras ele rende glória ao vosso Pai que está nos céus e eu vos previno não julguéis para não serem desjulgados porque da mesma forma com que julgades também vós sereis julgados e com a medida com que tiverdes medido também vós sereis medidos. Então daí sim, aí que provoquei ódio de muita gente porque eu disse que bem-aventurados serão os povos de espírito. aí os fariseus e os escribas me odiaram muito mas eles não entenderam porque que eu disse que os povos de espírito serão bem-aventurados eu queria dizer eu disse que os povos de espírito seriam bem-aventurados são os bem-aventurados porque eles têm espaço no espírito deles para a luz os chamados ricos de espírito os ricos de espírito entre aspas os asposos ricos de espírito que pensam que sabem tudo que engoliram um monte de livro e ficam lucubrando e emitindo verborreias nos salões os chamados eruditos não têm espaço para a luz eles muito estudaram e não tiveram tempo para aprender enquanto que o povo de espírito inclusive contemporâneo ele está descontente ele não aceitou enfiar um monte de fantasia na cabeça dele quando ele me encontra eu falo com ele eu explico as coisas do meu pai ele compreende e se enche de luz e fica feliz tem intelectuais inteligentíssimos cultos que também favoram comigo e que também compreendem mas o verdadeiro intelectual é aquele que desenvolve o intelecto então ele pode ter um coloquio comigo proveitosíssimo e pode ter espaço no cérebro dele sempre à luz porque ele é um intelectual que desenvolveu o intelecto e não que encheu a cabeça de abobrinhas que o intelectual é de alguém que lê um livro sem analisar o livro e vai engolindo tudo o que vem no livro só porque tem uma mensagem boa no início daí o restante vai tudo ela abaixo então aí por causa disso que me odiaram muito por dizer que os pobres de espírito iam herdar o reino de Deus que os corações puros iam ver Deus e que bem etc num outro dia volto a falar eu agradeço ao pai porque deu pra hoje o programa ir até o fim pelo menos até agora né porque ele inspirou meus filhos que fazem assessoria minhas filhas para que pareçam diante espero nele e na dedicação delas aqui para que no próximo sábado possamos estar de novo ao vivo aqui fiquei meio desapontado quando não pude no sábado passado apresentar o programa sempre que posso quero estar aqui sim reunindo-me convosco meus filhos para mais um colóquio espero que Deus vos inspire fazer perguntas inteligentes perguntas proveitosas que é importante que façam perguntas difíceis sim mas proveitosas que leve algum benefício para os que ouvem isso é importante então estou sempre com boa vontade disposto para responder quer fazer uma pergunta então vou pedir o Pai abenço pode fazer mais um pergunta de G. Freiner na Bíblia fala para não acreditar em falsos profetas você não tem medo de estar fazendo com que algumas pessoas pequem? que interessante essa pergunta é verdade eu até vou citar o versículo bíblico para ele entender melhor está escrito em Mateus capítulo 24 versículos 5 e 24 orai e vigiai que ninguém vos engane porque falsos cristos falsos profetas virão em meu nome farão prodígios e enganarão muitos até os deleitos se possíveis fossem preste bem atenção meu filho virão em meu nome e eles vieram em meu nome antigo Jesus aleluia sangue de Jesus tem poder usam meu nome antigo a qualquer preço eles vendem sacramento vendem óleo de um sal cobram chantageio dízimo em meu nome antigo preste bem atenção enquanto que eu não vim em meu nome antigo abomino que me chamem de Jesus eu paguei o preço do sangue meu novo nome por isso insisto que me chamem pelo nome que custou o preço do sangue Inri que está previsto em Apocalipse 3 versículo 12 que eu viria com um nome novo vê meu filho como é um equívoco como eles estão-vos equivocando que eu disse há dois mil anos que eles viriam em meu nome então pode ver segundo a pergunta que ele disse eu não teria medo de estar levando alguém a pecar não ao contrário eu não levo ninguém a pecar estou aqui para ajudar os meus filhos que me ouvem os descontentes a se esquivar a se escapar do pecado observando a lei de Deus a lei que ele mandou meu pai mandou que eu viesse expor e ensinar então agora vou pedir ao pai a bênção espero que ele tenha compreendido a minha resposta e vai refletir vai ler na bíblia onde está escrito em Mateus 24 versículos 5 e 24 que eu disse que eles viriam em meu nome o pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo vêm abençoe teus filhos com saúde doce e justiça porque tua e toda glória retorno sempre o pai que o pai serão todos meus filhos até sábado e até sempre na graça do artista bom pessoal não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas pela discípula ADI na quarta-feira claro sempre com orientação do INE boa noite para vocês